Capítulo 15 do Evangelho de Jesus, escrito por João, está escrito Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o lavrador Toda vara que em mim não dá fruto, atira E toda que dá fruto, eu podo para que dê mais fruto ainda Verso 7 E se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós Pedireis tudo o que quiserdes e vos serás acrescentado Tome o seu assento por favor E eu já lhe entrego agora a oportunidade Jesus está ensinando do capítulo 1 ao capítulo 11 O princípio de produzir Do capítulo 1 ao capítulo 11 Jesus está falando com o povo E este princípio sobre a produção e produzir Começou ainda lá no começo Gênesis 3.15 está dizendo que a serpente entrou no Éden Para colocar inimizade Se você observar, Deus facilitou na Bíblia Apenas uma vez Deus deu facilidade E para quem que Deus facilitou? Para Adão Diferente da sua vida, a vida de Adão era muito fácil A senhora para comer precisa trabalhar, enfrentar o trânsito Adão quando queria comer não precisava trabalhar nem enfrentar o trânsito A vida de Adão era tão fácil que ele comia sem trabalhar A vida de Adão era tão fácil que Deus ainda visitava todo final de tarde E como se não bastasse a vida de Adão era tão fácil Adão casou sem fazer namoro e noivado A vida dele era tão fácil que ele dormiu solteiro e acordou casado Quando Deus concedeu a facilidade, tudo que Deus queria era fidelidade Quando ele quebrou o princípio da fidelidade dentro do Éden Ele se esconde atrás da árvore A árvore fala de madeira Ele se escondeu atrás da madeira E quando Deus entrou no Éden, Deus está dizendo Adão, por que você se esconde? Eu te dei o jardim, mas o jardim é meu Não adianta pecar e se esconder naquilo que é meu Sai pra fora que eu vou tratar Quando Adão e Eva saiu Deus ofereceu o primeiro sacrifício Vestiu Adão e Eva Quando Deus está vestindo Adão e Eva Deus está dizendo Quem quebrou o princípio foi vocês Quem quebrou o projeto foi vocês Mas como o projeto é meu Então que eu começo, eu termino Quando Deus estava vestindo Adão e Eva Deus estava dizendo Vocês quebrou o princípio Mas aquilo que eu começo, eu termino Deus está dizendo assim Adão, a partir de hoje Não vou dar mais facilidade Se quiser comer, tem que trabalhar Ô Eva, você vai gerar Mas pra gerar, você vai sentir a dor do parto A serpente está dizendo Quebrei o princípio Quebrei o projeto Porque mesmo o projeto de família sendo constituída Eu estou entrando e quebrando o projeto missionário E Deus está dizendo Tá nada Porque quando eu estou vestindo Adão e Eva É eu dizendo Nem o seu pecado É maior do que o meu projeto Era Deus dizendo Eu estou dando uma oportunidade Aí a serpente está dizendo Mas eu entrei Eu quebrei o princípio Adão pecou A Eva falhou Deus está dizendo Tá vendo essa mulher que errou Tá vendo essa mulher que quebrou A mesma mulher que você envergonhou Hoje Da semente da mulher Vai nascer o maior E que vai esmagar A tua cabeça Paulo está dizendo Que Jesus veio como o segundo Adão Pegue isso aqui Eu entrego o microfone Jesus veio como o segundo Adão Por quê? O primeiro Adão veio na facilidade Depois do primeiro Adão Deus está dizendo Não vou dar mais facilidade pra ninguém Quando Jesus vai descer a terra O pai está dizendo Quer ir? Quero Então você vai como o segundo Adão Por quê? Por primeiro eu dei um paraíso Pra você eu vou dar um Judas Já vou apertar o negócio Por primeiro eu dei um jardim Pra você eu vou dar um Pedro Por primeiro eu dei um paraíso Pra você eu vou dar uma coroa De setenta e dois espinhos e três pontas Quer? Quero Ô pai Mas por que que eu vou descer como o segundo Adão? É simples Porque o primeiro que desceu Bagunçou a casa Mas o segundo vai colocar a casa em ordem Ô glória Ô glória É pra colocar Agora pega isso aqui Me dá um pouquinho de retorno Eu finalizo agora Só pra finalizar O projeto continua Por quê? Porque o primeiro Adão Que pecou Deus coloca Dois querubins na entrada do Éden Cercando e dizendo Eu vou tratar Com quem? Está dentro O primeiro Adão que pecou Se escondeu atrás da madeira Quando Jesus foi pra cruz no Gógota O diabo está dizendo Pode vir Se eu já quebrei o princípio Dentro do Éden Quero lugar de intimidade Eu vou quebrar o princípio Olhou pra Jesus e disse Aí Eu te venci Jesus disse Me venceu nada O diabo diz Te venci Sim Porque você está crucificado Jesus disse Que eu estou crucificado Mas quem está olhando de baixo pra cima É você Até crucificado Eu estou por cima Eu estou por cima Até crucificado E pega isso aqui E se você não der glória Porque você não crê na remissão O diabo está dizendo assim Mas se você está vencendo Por que que você Está na frente da madeira Jesus está dizendo É simples Porque eu sou o segundo Adão O primeiro que pecou Foi pra trás da madeira Mas o segundo que não tem pecado Foi pra frente do madeiro Do madeiro Do madeiro Do madeiro Escute isso Eu finalizo aqui Eu vou parar Escuta isso aqui Quem aguenta me ouvir mais dois minutos Diga amém Pega isso aqui Do capítulo um Ao capítulo dois Capítulo onze Jesus está pregando pro povo Só que o texto veio Dizendo E ele veio para os seus Mas os seus não receberam O trabalho missionário Precisa continuar Ele encerra no capítulo doze Ele está dizendo Agora eu vou pregar Para os meus discípulos Ele entra em Jerusalém Começa a pregar Para os discípulos Dizendo que o projeto Ia continuar Mas por que que no capítulo quinze Jesus está usando a expressão Eu sou a videira É simples Porque no capítulo treze Jesus Está dizendo pro discípulo Ó Eu vou lavar os seus pés O discípulo Os discípulos olhou para Jesus E disse Não Pastor Valdez Não Jesus disse Vou Mas por que Jesus disse O projeto precisa continuar E é trabalho missionário Como Se até eu Sendo filho de Deus Estou lavando os seus pés Porque vocês não podem lavar De quem está lá fora Eu vou lavar os seus pés Capítulo treze Capítulo quatorze Jesus reúne todos os discípulos Me pega isso aqui Ele disse para os discípulos assim É simples Está preparado para a notícia? Estou Jesus Estamos na maior fase do ministério Na melhor parte Jesus disse É? É Jesus disse Mas eu vou me entregar à morte Ele disse Não Agora que o negócio está expandindo Jesus está dizendo Peraí Se no capítulo quinze Ele tem que se revelar Como videira É simples Um cacho de uva Se ele quiser ter uma boa produção Tem que pegar como se fosse Uma rede E colocar sobre uma madeira Para ela ter um crescimento bom A uva Quando você coloca na boca Ela é doce Mas nem toda uva Continua doce Por que? Quando você morde ela Tem uma semente A semente faz ficar amargo Pega isso aqui Era Jesus dizendo Depois de Adão Não tem facilidade mais para ninguém Ministério não é doce Ministério é amargo Chamada não é doce Chamada é amargo Ei 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 Quem leva uma vida de oração Não vive só no doce É no amargo Jesus está dizendo Sabe por que Que eu vou me entregar? Por que? Porque se a uva Precisa ir para a madeira Para extrair o melhor Eu vou para a madeira E vou extrair o melhor Que é vida A remissão do pecado Jesus está dizendo Eu vou Agora escute isso aqui E eu paro agora Eu paro agora Jesus está querendo ensinar Para os seus discípulos Simples Na vida Tudo tem princípio Eu não quero que vocês Comecem andando comigo E já queiram ser árvores Tem o princípio de ser semente Mas Jesus Qual é o princípio de ser semente? É que ninguém quer ser semente Por que? Semente ninguém joga para cima É só para baixo Semente ninguém aplaude Só pisa Semente às vezes está no campo missionário E ninguém apoia Só que tem um porém Tem gente que quer chegar no reino Sendo árvore Aí pastor Qual é o problema? É Jesus dizendo assim Pastor Wesley É melhor ser uma semente Com fruto Do que ser uma árvore Só com folha Eu não quero folha Eu quero fruto Por que? José Semente José Semente E semente se joga para baixo Colocaram José para baixo Alguém está dizendo Sai daí Ele está dizendo Ele está dizendo Não dá Que Deus é esse que te põe Em uma chisterna Sai Eu disse Não estou plantado Não, não, não vou sair Estou plantado Agora escute isso aqui No capítulo 15 Jesus olhou para os discípulos Os quatro foi eu Nem na cerimônia do bar mitzã Vocês passou Quem chamou vocês e deu dom Foi a videira Eles não gostam de vocês por mérito É mesmo? Quer ser missionário? Quer? Então aprende Eles não gostam de vocês Por causa de vocês E por que eles não gostam de nós Jesus? É porque eu estou com vocês Para entregar e você dar glória de crente salvo Aí o Pedro disse Mas o senhor acabou de falar no capítulo 14 Que daqui a pouco o senhor vai partir Se o senhor partir não tem perseguição Se o senhor partir não tem levante Se o senhor partir Todo mundo vai vir e vai fluir Jesus disse não Se eu partir O ódio vai aumentar Por que? Eles odeiam porque eu ando com vocês Depois que eu partir Eu não vou andar com vocês Eu vou andar em vocês Dentro de vós Convosco Até a consumação Amém De pé queridos Por gentileza De pé Olha pra cá O trabalho missionário Não pode parar Posso falar? Tem gente que não consegue chegar Até o sertão da Paraíba Mas ele pode contribuir Pode orar E posso falar uma coisa? Fique sendo semente Por que pastor? Deus está dizendo Ei Se você andar debaixo de obediência Esse vai ser o melhor ano Da sua casa Da sua vida E da sua família Olha pra cá Ei Olha pra cá De pé como estão Aprenda Em Jesus Quem está em Jesus Tem que frutir Fui Olha pra quem está do lado Com tanto amor e carinho Diga assim A partir dessa semana É semana de dar fruto Diga Você cuida do que é de Deus Deus cuida do que é seu Amém Amém Amém